Você é meu caminho Meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga Paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem Você é meu caminho, meu vinho, meu vício Desde o início estava você Meu bálsamo benigno, meu signo, meu guru, porto seguro, onde eu vou ter Meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe Visão do espaço sideral Onde o que eu sou se afoga Meu fumo e minha ioga Você é minha droga, paixão e carnaval Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu zen, meu bem, meu mal Meu bem, meu mal